Oi amigo, bem-vindo ao outro vídeo de hoje está o Rio de Janeiro isso é um vídeo clipe oficial no canal do YouTube e o link na descrição, por favor, inscreva-se no meu canal Bomas Barros Vídeo o Rafael, entrega de sacolé o 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